Olá! Seja bem-vindo a Infinity Projetos Brasil! Eu sou o engenheiro Thiago, e nesse tutorial eu quero lhe mostrar como te entregar gratuitamente um super brinde do Solidworks. Mas saiba desde já que não é nenhum projeto. Infelizmente eu não posso te falar qual é o brinde, você terá que descobrir sozinho. O real motivo de eu não poder dizer qual é o brinde você descobrirá mais para frente. Para ganhar seu brinde surpresa é muito simples. Primeiro você terá que clicar no link da descrição do vídeo, mas fique tranquilo, você não terá que ver nenhuma propaganda irritante para isso, eu lhe garanto. Após clicar no link, você será direcionado ao meu site que contém um cardápio com vários itens. Você deverá clicar no item 7 do cardápio, onde aparece a foto do seu madruga, o pirata alma negra. Após clicar nesse item 7, você será direcionado direto para meu Google Drive. Lá você verá várias pastas com diversos brindes, que se você quiser pode baixar todos. Agora a primeira coisa que você terá que fazer é acessar a pasta escrito vídeo. Nessa pasta terá o principal brinde que eu quero te entregar. Acessando essa pasta você verá que possui alguns vídeos instrutivos. E também haverá um bloco de notas. Nesse bloco de notas eu explico exatamente porque eu desde o início eu não te falei qual era o brinde. Então era isso, espero que goste do brinde, se quiser deixar um comentário aqui falando se gostou do brinde, ou não, fique à vontade. Mas só te peço para que não fale qual é o brinde surpresa, pois senão estragaria a surpresa para as outras pessoas que estarão assistindo ao vídeo. Te vejo na próxima vídeo aula. Tchau. Tchau. Tchau.